Quando a gente olha um pouco para a nossa moeda, a gente teve em 2020 a nossa, talvez, a pior moeda do mundo, se a gente compara com, talvez, grande parte das moedas. Em 2021, a gente está tendo agora, recentemente, uma valorização, mas ainda com um desempenho bastante fraco. Em alguns momentos, a gente perde somente para a Turquia, alguns países da América Latina. Mas quem que realmente é o culpado? Parece que a gente não está fazendo nada, a gente fica parado, e a gente vê, de certa forma, essa desvalorização muito forte da nossa moeda, mas parece que, às vezes, até o estrangeiro demora muito para entender ou para fazer o investimento no Brasil, mas tem o seu motivo de realmente ainda continuar saindo recursos do Brasil. Mas tem justificativa, realmente, de ter uma das piores moedas do mundo nesses últimos 12, 24 meses? Olha, tem. Acho que o Brasil tem, primeiro, problemas estruturais. A gente não tem um sistema tributário confuso, atrapalhado, como o nosso, que gera esse contencioso, e não acha que isso vai afetar o investimento das empresas. As empresas estão olhando o mundo. E, num sistema tributário confuso como o nosso, a insegurança jurídica que nós temos, empresas acabam optando por investir em outros países que não o Brasil. Por isso, a urgência dessas reformas. Além do mais, nesse último ano, ano e meio, teve toda a insegurança sobre qual era a agenda de política econômica. Isso gerou esse relativo pessimismo com o Brasil. E isso, apesar de ter tido esse choque de commodities, incrível. Um momento, do ponto de vista do comércio, a pandemia é uma tragédia, todos estão sentindo isso, mas, do ponto de vista do comércio internacional, é um momento muito favorável ao Brasil. Era para nós estarmos com a moeda muito mais valorizada do que ela está. Mas a insegurança fiscal, ela acaba agravando o problema e levou, acho que contribuiu bastante para essa grande desvalorização da moeda, inclusive também para a subida dos juros de mercado ano passado. Acho que agora, finalmente, quando resolveu o embrólio do orçamento, não resolveu bem, mas pelo menos resolveu, deu uma certa tranquilizada. O que, como você falou, ainda está no nível muito desvalorizado, mas deu uma aliviada em relação a 5,70, como a gente experimentou aí há poucas semanas. Então, na hora que parece que fez um controle de danos ali no orçamento, deu essa calma. Agora, eu acho que foi um controle de danos que as pessoas estão lendo com mais otimismo do que deveriam. Tem uma pressão imensa de propostas de renúncias tributárias, de maneiras de você não respeitar o teto de gastos, até mesmo na capitalização da Petrobras, que são preocupantes. E, infelizmente, a PEC emergencial, que acabou sendo aprovada, ela, pelo menos, botou alguns gatilhos, mas são gatilhos muito frágeis, primeiro, são gatilhos muito tímidos, em relação ao que tinha sido inicialmente proposto, e gatilhos que, eventualmente, virão ser acionados só daqui a alguns anos. E o que é preocupante, quer dizer, vamos voltar a ter reajustes salariais, aumentos de gastos permanentes, e o problema fiscal vai continuar piorando, como é que a gente vai lidar com a questão de estados e municípios? Então, eu acho que tem uma calmaria aí, porque o embrólio do orçamento foi, vai, pelo menos resolvido, ainda que não bem resolvido, é pelo menos resolvido, agora tem muito problema latente que pode levar a uma nova desvalorização.